Provando doces americanos na Disney Eu decidi viajar pros Estados Unidos com apenas uma missão Saber quem faz a melhor sobremesa, Brasil ou Estados Unidos E no fim eu escolho o vencedor Cozinheiro Tony, e é, eu escolhi a Disney pra representar os Estados Unidos Pera o doce do parque e um sorvete de biscoito Pra ser sincero, no paladar eu achei um pouco doce Mas tava gostoso, uma nota 3 vale Um no doce do parque e esse sorvete de laranja com reflito E a coisa que eu achei legal foi o barulhinho que ele fazia A gente pensa no negócio artificial, nota 2 vai Foi aí que me pediram pra botar a camisa Now the world don't know Escureceu e eu tive que colocar a camisa Doce era o rabo do gato de Alice no País das Maravilhas Até agora a Disney só me decepcionou Quando o paladar esse daqui foi o melhor, nota 4 Antes do próximo, não se esquece de se inscrever no canal Aqui tem vídeo novo todo dia Coito do Mickey e Azul Daí tinha gosto do remédio da minha mãe Vira os doces do Brasil